A mamãe jogou pedra Ele jogou pedra Que porra Beleza, ele ganhou O que, o que? Vem cá No banheiro Ah, eu vou ser sequestrado por uma criança Me ajuda Rapaziada, posso fazer uma pergunta? Não, meu leite de burro faz Quem aqui já pegou a irmã do amigo? Eu Filho da Você tá falando da minha irmã, cara? Qual foi? Qual foi? É sua irmã? Já peguei, já peguei Pego todo dia aquela gostosa Loirinha Filho da mãe Só porque... Só porque... Você ficou bonito também, King O que aconteceu? É isso aí O que aconteceu com você? Olha aqui pra mim Tendo pra academia, sim Você tá usando lib de gel? Tendo pra academia, sabe? É? Eu tô... Você me recomendou aqui, olha só Não, peraí, peraí Aqui, ó Aqui também, aqui, ó Lib de gel, ó Gostou dos gominhos? Passa a mãozinha aqui, ó Mas... Ei, vai, vai, Gabi, hein? Você vai? Assim? Não Que que essa aí, retardada? Ô, o Chavinho serve nós aí Sanduíche de presunto Obrigado, Chavinho Não é o nosso triste, come não A pancaca tem mamilos, come não Mamilos? Ô, me serve... Me serve dois whisky com limão aí Alguém quer bater na bola comigo? Que que é, ô, retardada? Gostosa Fica tomar uma breja aqui, ó Uma breja aqui, ó Eu ia falar a tua irmã Mas eu lembrei que você pegou a minha Então, eu nem tenho irmã, seu otário Mas morreu Desnecessário aquele cara ali, né? Ô, Nietzsche! Ô, Nietzsche! Ih, cacete Cadê? Cadê? Mostrei a boquinha Dá um beijinho aqui com a boquinha Fala com a minha mão Bota a boquinha aqui na minha boca Bota onde? Que isso, cara? Caraca, minha armada Cê é louco? Ué, ele não queria uma boca Acho que eu puxei uma grande demais Joga o dado aí Quem tirar três bate no King, vai Não Que que tem um Tanjuro aqui, porra? Tô de passagem Caraca, o cara Granada O cara realmente tá passando pela puberdade Que isso, cara? Não explode, não Você deve ser o cacaroto Caca, cocô arroto Genos Mestre, eu não tô te ouvindo Mestre, só um minuto O cara tá com erro nos aparelhos deles Ué Atualize o Zap Atualize o Zap Atualize aí, mano Vai, aqui atrás o USB Bota o USB nele Bota o USB nele Bota o USB Bota o USB Bota o USB Demora Atualize o Sprite Mestre De acordo com o meu sistema, você devia tá falando Ai, mestre, não Ai, piedade Ai, ai Ai, ai Dói muito Ai Eu acho que eu quebrei os, Breno Eu acho que eu quebrei os, Breno Não Tira o USB dele É iniciando, cara Tira isso É iniciando Deu certo? Vai calhar o dedo, ó Que que é essa cara? Eu acho que ele tá diferente É, parece que não Eu vou embora Ô, se liga, que porra é essa? Ô Você não melhorou com essa cara Você não me arrebentou. Você não me arrebentou. Você é forte. Você parece forte. Vamos brigar. Vamos brigar. Nossa! Toma meu poder junto aí, ó! Alô! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Alô! Alô! Você tá me ouvindo? Alô! 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 Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Alô! 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 Oi! Ô, galera! Uma pergunta! Alguém aqui sabe onde tem o banheiro? É a minha boca, ó! Eu tô sujo. Eu não tomo banho faz três dias. Você é uma girl? Conta uma piada pra mim aqui. Conta uma piada pra mim. Ah, não! Vai, conta uma piada. Vamos contar uma piada, vamos ver. Vai, você não é youtuber? Era uma vez... Você comeu o microfone, cara! Era uma vez? Não, peraí! Tá na minha mãozinha. Minha mãozinha é muito grande. Vai. Era uma vez... O meu pai... Vem cá, Mireia. Conta uma piada pra nós. Cami, que eu tô fazendo a baliza. Vai, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Sobe. Pode subir. Ô, galera! Cadê o acesso pra deficiente aqui? Olha onde eu fui parar. Tem um Buzz Lightyear e o Mook fazendo uma piada. Vai, conta. Mook, Mook. Mook, Mook, Mook. Mook, Mook, Mook. Mook, Mook, Mook. 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 Ele é bom, né? Faz sentido. Mook, Mook. 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 Mook, 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 Mook. Mook, 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 Mook. Mook, 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 Mook. A gravidade não funciona, nossa. Você descobriu a gravidade, Mookie. Faz coração, faz coração, tá bom. Mookie, Mookie. Vai, Mookie. Esse som não pode ser, é ele mesmo, é o Michael Jackson. Vem fazer um show pra gente. Mookie, vai. Michael, Michael, eles não ligam pra gente. Vai. Eu gostei, eu gostei. Parece uma linguiça no seu dedo, Michael. Mookie. Pede, moleque. E aí? Olha ali dentro. Eu não quero... Quer um pouco de beija, mano? Bebe aí, ó. Eu quero, cara, valeu. É um monte de beija. Aí, ó. Toma aí, ó. Bebe a caralho e tudo aí, ó. Ah, não. Não, não, ele não. Aqui. Ih, rapaz. Não, esse cara não chega perto dele, ele é meio problemático, ele tem dupla personalidade, calma. Cuidado, cuidado. Não chega perto dele, não. Wesley, se afasta, Wesley, se afasta, se afasta. O que é que eu tô sem perna? Vamos esconder de cara. Ele tá aí, ele tá aí ainda, ele tá aí ainda. Você fugiu de novo. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Você quer meu coração? E aí, peraí, 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 peraí. O que é o Kalina? Ele fede. Tá sentindo energia? Tá sentindo dentro de mim, tá vindo dentro de mim. Fala aí, rapaziada. A cada vez que o dado quicar no chão É uma Jojo Pose diferente Se liga Pose Ixi, tem uma criança ali Taca o dado nela Errei Quer ver um negócio legal? No seu pau Esse aqui é o famoso banco de dados Caiu os dados Pera, pera, aqui ó, se liga Se liga, se liga Você tá falando de móveis Dados móveis Faz parte do móvel agora E agora se você É que eu não botei isso aqui Mas se você botar esse dado num barco Vai virar navegação de dados Escolhe o número Escolhe o número, cinco Minha nossa Minha nossa Eu sou muito bom É que eu afeto a probabilidade Quer ver? Fica vendo, agora eu quero um Chega de novo Chega de novo Segura aí, pô Isso parece até real Criança, escolhe o número E joga o dado Fala o número antes Meio bizarro Quanto? Quatro 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 Ai, não é? Incrível É Que bizarice É Que bizarice Isso aí é muito bizarro Mas ele jogou pedra, ele jogou pedra pra pedra. É uma coisa pra misturar. O quê, o quê? Vem cá, no banheiro. Ah, eu vou ser sequestrado por uma criança, me ajuda. Não é nada, é que eu quero ir no banheiro com ele. Me ajuda. Aqui, ó, é só entrar dentro do bolo. Não pega meu ganso. A criança tá afogando o ganso, irmão. Por que você tá afogando o ganso? O que é isso que é ganso grande? 2345678. Tá na hora de afogar o ganso. É... Só um giro? Inozco, você tem que experimentar isso aqui, Inozco. O quê? Deixa eu me enxergar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cachorro! Bichinho, aqui, ó. Aqui, ó, bichinho. Bichinho, ó. Você quer? Você quer? Você quer? Vai pegar, vai, otário. Ah, chamou de otário, que otário. Você sumiu, Inozco. Tá com corte de cabelo novo. É, pra ninguém me perceber que sou eu. O cara tá de cachecol e franja. Ah, não, tem uma Loli. Inozco, você tem um histórico ruim com Loli, cuidado. Eu gosto delas. Eu ouvi maconha de longe. Eu também. Eu ouvi alguém fora de maconha. Maconha? Meu Deus, não. O que que tá acontecendo? Ah, não. Moça. Tem uma Loli assando. Moça, sai da sacada. E por que que você tá aí no fogo? Isso é pesado. Pra acender a maconha. Caraca, precisa de tudo isso. Mas você tem que tá no fogo. Ó. Mestre, m... Mestre? Ê? Mestre, o meteoro. Relaxa, o corte. Você é muito forte, né, crencinha? Você já viu algum meteoro por aí? É uma crença. Olha ali atrás. Atrás de você. Ai. Tchau, Gertrudes. Tchau, Gertrudes. Esqueci.